Galera cheguei agora no currado do gado aqui em Do Riacho e para o canal do Tinga Tizil Se você quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tizil Levando sempre as melhores informações de preço e do gado também E continue deixando o like no canal do Tinga Tizil E para ficar junto e misturado, você se inscreve no canal do Tinga Tizil E vamos pesquisando o preço Oito mil? Foi bom para trabalhar, viu? Oito mil reais aqui as paredes Para vender só na feira mesmo aqui, né? É Oito mil reais aqui as paredes Agora pensa em coisa boa aqui, ó Mocinho de carro Valeu, muito obrigado e boa sorte aí para você Tem mais aqui, ó Aqui, aqui, hoje não tem muita pareia não As pareias aqui são poucas, ó As pareias aqui são pouquíssimas aqui, ó Tudo bom, fazendeiro? E essas pareias brancas aqui, a sua? Qual o preço disso aqui? Quanto? Dez Dez? Dez e onze Dez e onze Carrota muito boa isso aqui, ó Dez e onze aqui as pareias Dez e onze Dez e onze É só o tá aqui da pessoa, fazendeiro E o preço? Certo Sete mil e quinhent aqui essa pareia também, ó Sete mil e quinhent Valeu, muito obrigado e boa evento para você, viu? Valeu, valeu Isso aí, vamos prosseguindo aqui Olha que pareia Fala, menino, tudo bom rapaz? Primeira É seu? É do colega meu Qual preço sabe? Onze quinhent Onze mil e quinhent Onze quinhent Agora é arrumado, viu? É Olha Fala Fala Ai Ai Onze mil e quinhent Ah, te pareia Onze quinhent Ah, essa é boa Olha É, verdade isso Acho que tu pula Dá uma paz mesmo Cada um melhor do que o outro, ó É Ele comprou ou tá vindo por esse preço? Ele comprou por esse preço Ah, certo Ele comprou Certo Comprou bem Agora é bem pareado, viu? Bem pareado e bem Bom mesmo É mesmo Olha Comprou por onze mil Isso aí é pra espuma Vai que tirou um bezerro, né? É Só que bom É Agora é assim, ó Olha Comprou esse aparelho por onze mil Agora é lindo, viu? Topado mesmo, aqui Mais pedido Valeu, muito bom Obrigado aí Oi Já foi enjeitado doze Doze? É Olha, comprou por onze E já enjeitou doze, ó Olha Olha aqui os aparelhinhos aqui, ó E essa parelha primeiro aqui tá quanto? Cinquinhentos 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 Olha, cinquinhentos aqui essa parelha E essa outra aqui? Essa outra já vendi já Já vendeu Certo Vendeu por três mil e cinquenta Vendeu por três mil e cinquenta esses dois aqui, ó Três mil e cinquenta Tamo junto aí, papo Tamo junto e misturado, hein? Tamo junto e misturado aí, papo Belezão, valeu Patriga, tá chovendo lá, papo Tá chovendo igual aqui Tá, tá bom, tá? Tá bom Graças a Deus Tá, tá só o ouro Patriga, nós tamo junto e misturado Graças a Deus É, muito bem É nóis Depois de nóis, é nóis de novo Isso aí, tá certo E aquela parelha, sua? Foi Foi Era daquele rapaziada Ah, é mesmo, é? Foi aquele rapaziada Isso aqui é do amigo aqui, ó Tá só o ouro, né? É Tá certo E a parelha, tá quanto? Tô cobrando seis mil e oitocentos Seis mil e oitocentos aqui nessa parelha aqui, ó Seis mil e oitocentos Valeu, muito obrigado e boa sorte aí, ó Claro, amigo Isso aí, vamos prosseguindo Ok Roberto Mano, alôzinho É, alô, Roberto Tô aqui, meu filho Eu também tô cobrando seis mil e oitocentos O garoto baixou muito, não? É, verdade Foi grande, não? Tá certo Me lembrança pra você, meu filho Toto, meu filho Tô aqui e lá Valeu Tô aqui no quarto da minha Tá certo Graças a Deus, né? É Valeu, muito obrigado e boa sorte aí Tá tudo junto Ô fazendeiro, o preço dessas bezerras, tá quanto, hein? Aí eu só tira, tira dela lá Perguntar o preço dela Tira dela lá E volta o resto, viu? Ô fazendeiro, o preço dessas bezerras, tá quanto, hein? Rapaz, essas duas maiores aí Eu tô dando a honra, rapaz, aí Cinco trezentos Cinco trezentos aqui, as duas maiores Cinco trezentos aqui, as duas maiores E essas menor? Tem essas duas menores, eu dou pro quatro quinhentos As duas menores Essas, é, quatro quinhentos essas duas menores aqui Boa também E a vaca lá que é três quatrocentos E a vaca três mil e quatrocentos Isso aí, ó Só coisa boa, né? As menorzinhas aqui, as bezerras são lindas Cada uma melhor do que a outra Falou, campeão Muita brincada aí Valeu Eita, que vaca linda Pra te achar de conta, hein? Rapaz, eu tô pedindo nessa vaca Três mil Três mil reais nessa vaca Solteira, não tem bezerra Não tem bezerra, solteira Tá Tá faltando só comida pra ela Só comida Só comida Só comida Não, mas pra tirar bichinho Pra criar o bichinho é melhor ainda É Até que ainda dá o bocorro das crianças Isso aí, com certeza Valeu, muito obrigado aí, viu? Falou É do Damião essa vaca? Qual o preço da vaca? Rapaz do Serião Sabe não? Serião E cadê a Damião? Cadê a Damião? Sumiu, foi? A Damião tá lá na frente, eu vou falar pra ela fazer o ruido Ah, certo, beleza aí, tá valendo Vem, compra aí Aqui tem mais Ó, vem aqui essa parede, amigo Tá quanto? A venda é por cinco quinhentos Cinco mil e quinhentos aqui essa parede, ó Mãos de carro Cinco mil e quinhentos aqui essa parede, ó Mãos de carro Cinco mil e quinhentos essa parede É A vaca é? A vaca é do Rafa Raquel Qual o preço da vaga, meu amigo? Três trezentos Três mil e trezentos aqui essa vaga Três mil e trezentos Três mil e trezentos Dando leite pra engolgar Isso, é verdade, exatamente, é Rapaz, essa parede tá quanto, tio? Tá quanto essa parede? Três e dois Sim Três mil Três mil Três mil reais, ó Ah, mas não é uma parede não, né? É uma... tem uma bezerra e um bezerro Três mil aqui hoje, ó Não é uma parede não E o movimento aqui no Corra do Galatinho do Rio Acha assim, ó Quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Dingatizil Sempre levando a melhor informação Pra todos vocês É isso aí, ó O movimento aqui tá bom Tem pequeno, médio, segredo É ele mesmo, ó É ele Olha que parede aqui, ó É ele mesmo É nóis É um filho É só a parede? É Você não pode, meu amigo, essa parede? Essa parede é três Quatro e vinhentos Quatro e vinhentos Quatro e vinhentos Quero que essa parede aqui, ó Quatro e vinhentos Quatro e vinhentos Esse outro menor também é teu? Não, é tu Eu vende esse Vai ver Deus, por quanto é esses dois? Isso aí, eu ganhei por três e vinhentos Três e vinhentos Três e vinhentos Ó, você será que vindo por três mil e vinhentos Essa parede aqui, ó Três e vinhentos Essa parede aqui, ó Três e vinhentos Isso aí, ó Olha E tem pequenos, médios e grandes E o pessoal tudo subindo aqui com medo do gol, ó Eita rabai com medo do gol aí Só movendo aqui Porra do gai Como é que é? Qual é o preço desse bezerro? Não, aqui é novecento Novecento Ó, esse bezerro É um punhão, ainda tem dois milhão que vai Novecento, esse bezerro aqui, novecento Pra vender no preço, novecento Nossa, vocês quantos? E essa pareia aí? É de Damião. Qual preço sabe não, é? 3,200. 3,200. 3,200. 3,200, 3,300. É do Damião. Ele agora tá vendendo abacate e melancinha. Melão. Olha aqui, esse pareia aqui, ó. Tem duas pareias vindo aqui, essas pareias. Tem que já vim ali, tem que já vim ali. 4,800. 4,800 aqui, essas pareias. E a outra pareia também, o mesmo preço? Tem duas pareias. Certo. 4,800 aqui, essas pareias aqui. 4,800 essas pareias aqui. Beleza, valeu. Opa, rapaz. Tá vendendo o preço mesmo aqui, viu? É isso aí, ó. A peça de se ligurada tá ficando doida agora, hein?